E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo, mano Hoje eu vou trazer pra vocês aqui Reagindo ao Fast É o nome do canal dele, é claro, né? Vamos pro vídeo, hein? Eu vou reagir ele aqui Ajuda ele a pegar um cara de inscritos lá, mano Tô fazendo o que? Eu tô reagindo nele pra ajudar ele, tá ligado? Vamos crescer a comunidade, beleza? Então deixa aquele likezão aí Compartilha pra geral E rumo aos 5 mil inscritos, tamo quase lá E 6 mil inscritos, hein? Tamo junto, então Vou clicar aqui Calma aí, deixa eu abaixar o volume aqui Senão eu vou tomar um copyrightzão, né? Tá No 3, então Vou botar o primeiro vídeo aqui no 3, hein? 1, 2, 3 Tá, começou o vídeo Quer matar um, ele levou o outro Meu amigo Tá, tô pegando... Nossa senhora Mano, a edição dele é muito boa também, velho A edição dele é muito boa Ó, deu... Que que é isso, mano? É a facada no cara Matou FK Nossa, mano, ele joga demais, velho Meu amigo Deixa eu deixar o canal dele na descrição aí, beleza? Levou um... Ele levou 3 já, nem vi, mano Nossa, que puxada, mano Meu amigo Acho que ele é iPhone Ele não sei qual iPhone que ele é não, mano Mas já tá jogando bem Anda pra caramba, mano Vou 2, já... Vou 3, meu amigo do céu Toma Ele joga bem de álcool também Toma Nossa, ficou com 5 de HP, mano Nossa senhora, velho Mano, ele joga pra caramba, mano Com um... Com um cara que joga no celular, tá ligado? É bastante coisa Nossa Nossa senhora, velho Calma Mano, eu vou... Tô botando na televisão aqui Tô botando no meu celular de webcam, velho O único jeito que eu consegui gravar assim O que foi isso aqui, ó? Industrial, baby Vamos ver isso aqui Isso aqui também é da hora, mano Isso aqui também é da hora Calma aí Ela levou um Fast Levou um segundo Nossa, isso aqui não é Scope, mano Levou um Que é outra Levou mais um de AWP Mano, ele... Nossa, que puxada, mano Meu Deus do céu Nossa, ele tava no campeonato Toma, que é outra Toma, deu um índio Tomou ali, velho Toma, mano Também Nossa, só... Mano Só que a outra bra... Ô, caramba Conseguiu varar... Eu não consigo varar aquilo ali de jeito nenhum, mano De jeito nenhum Conseguiu varar aquele lugar que ele varou Agora Morreu um Toma também Mano, a qualidade do vídeo dele é muito boa, velho Que que é isso? É muito boa a qualidade do vídeo dele Joga demais Clicou, você dá quatro Levou um Levou outro, meu amigo Tá de AWP Toma Não, não pegou não Agora pegou Caralhinho, mano Nossa Tomou também a ITF Nossa, que puxada E acabou o vídeo Agora tô mostrando as configurações dele Passa no canal dele lá, mano Eu vou deixar na descrição aí, beleza? Esse aí foi o vídeo, mano Um vídeo um pouco curto Eu tô postando vários vídeos aí Ultimamente Bastante live Mas eu vou começar a diminuir mais os conteúdos Porque Eu preciso fazer algumas coisas Eu tô se ficando sem tempo, beleza? Então Deixa o like Se inscreve pra assistir o vídeo até agora Tamo junto, mano Mano, que que vocês acham? Eu queria comprar um PC Mas o PC é muito Muito caro, tá ligado? Também, né? Não sei Acabei perdendo 558 dólares, cara Porque eu botei o Iboa errado Lá na forma de pagamento Mas Vai fazer o que, mano? Tamo aí, velho Beleza? Esse aí foi o vídeo Tamo junto Eu vou Encerrar aqui Como não fica o meu inscrito, hein? É nóis É córрыza E aí E aí